Então, é o seguinte, é recentemente, na verdade hoje mesmo, um usuário lá do Reddit, ele fez uma publicação explicando como você pode maximizar as chances de você conseguir um Shiny quando você batalhar com a equipe Rocket, né? E eu vou fazer aqui pra testar, ele não deu muitos detalhes, mas eu entendi como é que é, e eu vou fazer aqui pra testar e vou mostrar pra vocês como que funciona esse método. Cara, ele só vai maximizar as suas chances, não vai dar garantia de conseguir um Shiny. Mas o sistema é bem simples, basicamente você vai fazer o seguinte, tu vai juntar as seis peças do seu radar e vai atrás de um líder da equipe Rocket, e vai derrotar esse líder da equipe Rocket, normal, nada diferente, só que no momento que você derrotar ele, você não vai capturar o Pokémon que ele te der. No caso eu tô fazendo o Arlo, ele vai me dar o Bagun. Eu vou ver o Bagun que ele vai me dar, aí no caso se não for Shiny eu vou sair, e aí depois disso eu vou esperar uma hora e eu vou retornar no mesmo local e vou conferir se o Bagun agora vai ser Shiny. Por quê? Depois de uma hora o Pokémon meio que se reseta e aí ele se torna outro. Não outra espécie, ele vai continuar sendo o Bagun, mas com CP e V diferente e com uma nova chance de Shiny. Eu aconselho você fazer isso num lugar que você tenha acesso, tipo, perto da tua casa, pra você poder retornar depois de uma hora, né? Eu tô fazendo aqui do lado de casa mesmo e vou testar. O time que eu tô usando eu não vou falar muito, que eu já falei no outro vídeo, mas é basicamente Latios de Alga e Tirantai, eu uso isso sempre. E tento sempre fazer trocas pra deixar ele parado por dois segundos. E esse time funciona bem, acaba com o ganho de todos com esse time aqui. Aí tá, eu vou ganhar aqui dele e aí eu vou avançar aqui até o final, onde ele morre, e aí eu vou mostrar como é que vou fazer no final. Então, eu matei ele aqui e eu vou pegar a recompensa, ele vai me dar o Bagun. Eu tenho que ficar ligado também no CP do 100%, pra eu não sair de um CP 100%. O Bagun 100% eu acho que é 260 de CP. Eu acho que se ele ficar 3 e 3 e 3, deve ser 254 e tal. Então, menos que isso, você não precisa capturar. Tá, eu vou entrar normal aqui nele e vou ver o que acontece. Beleza, não veio Shine. CP 218, eu já sei que ele vai ficar horrível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair. Sem medo nenhum. E até choquei um ovo aqui. Vou pegar um lixo aqui, qualquer... Olha o que acontece, eu saí da batalha. Você pode ver, eu não tenho mais o radar, ele não tá ali ativo. Mas a qualquer momento que eu quiser, eu posso chegar aqui, ó. Clicar no mesmo Pokéstop, ele vai voltar pra essa captura. Então, vamos gravar. 218 de CP. São 8h53 da manhã. Quando der 9h53, eu volto pra ver se ele mudou. Então, passaram-se meia hora. E o que eu fiz nesse tempo? Eu continuei jogando. E eu farmei de novo as seis peças do radar. E eu montei, ó, vou até andar aqui, ó, pra vocês verem. E eu montei outro radar, né? E aí eu voltei exatamente pro mesmo local que eu tava. Por quê? Porque do lado do Arlo, que tá ali ainda, que a gente já fez, tem o cliff. E aí eu vou fazer tudo de novo com o cliff. Então, eu vou entrar na batalha dele com um novo radar. E o Arlo tá ali. Aí eu vou ganhar do cliff. E aí eu volto aí pra mostrar. Ligamos do cliff, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar aqui. O Stuntler, o Stuntler, no level 8, que vem aqui pro Rocket, fica 100%, acho que é 487. Então, se for longe disso, eu não preciso me preocupar. E aí eu saio e eu vou esperar meia hora também. Vamos ver. Você já viajar, mas já estrago o vídeo. É. Então eu vou ter que capturar, né? É, infelizmente esse não deu certo. Quer dizer, até deu, né? Mas é isso. Eu vou continuar, vou mostrar depois no Arlo, que eu vou ficar tentando mais vezes. E enquanto isso eu vou ficar fazendo mais Rockets e vou mostrando pra vocês. Nem acredito que aconteceu isso. É, seguinte. É, tem outro Arlo aqui. Eu fiz a mesma coisa. Juntei seis peças de novo. E aí vim atrás de fazer mais um. É, já são quase 10 horas. Ou seja, já tô atrasado. Já era pra ter voltado no outro. Mas eu queria arrumar mais um. E aí, no caso, eu vou fazer isso aqui a mesma coisa. E aí quando for 11 horas eu vou voltar nesse aqui. Pra ver se deu certo. Tanto um de lá quanto um daqui. Eu vou batalhar nesse aqui e mostro o finalzinho dele. Seguinte. Matei esse Manezoide aqui. E vou fazer a mesma coisa. Vou olhar o CP. 260 o bago, 5%. Acho que 250 e pouco ou 13, 13, 13. E aí, se eu não vim no Shine eu retorno daqui a uma hora. Beleza? Não veio o Shine. 228 é ruim. Vou sair. E agora eu vou voltar lá naquele outro do primeiro que eu tinha falado. E vamos ver se ele tava com o CP diferente. Ele era 218. Pronto. 10 horas. Voltei pro mesmo lugar que eu tava antes. Com o mesmo Arlo. Ele era CP 218 o bago. Vamos ver se vai mudar. Se mudar o CP significa que mudou o Pokémon. Vamos ver. Não veio o Shine, mas 235. Ou seja, ele muda. Então, basicamente o que eu vou ficar fazendo é isso o dia inteiro. Vou ficar de 1 em 1 hora indo em todos que eu fiz e não capturei. Nesse, no anterior. Vou fazer mais Rockets pra ter mais opções. Lembrando que você só pode fazer até 10 horas da noite. Porque 10 horas eles somem, né? Para de aparecer os chefes da equipe Rockets. Os recursos ainda aparecem. Mas eu poderia ficar gravando e mostrando tudo até 10 horas. Só que aí nisso eu vou conseguir postar o vídeo amanhã. E aí eu não sei se isso vai mudar e tal. Então eu vou parar por aqui. Pra vocês pegarem essa informação de primeira mão. Então é isso. Valeu, galera. Se você gostou desse vídeo, cara. Eu acho que você gostou, né? Com a macete, cara. Compartilha nos grupos do WhatsApp, no grupo do Facebook. Manda pra galera aí. E deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!